O vou fazer fingir com a DPS? Dale, dale, bora, bora Eu prefiro a outra skin pra te falar a real, mas eu quero ver como é que vai ficar nessa skin O dano, acho que o dano tá normal, só tá estranho como sai o dano A gente já tá acostumado de ver o dano sair de outro jeito pela outra skin, tá ligado? Aí eles mudarem, como o dano sai pra essa fica meio estranho Dale, o cara falou fudeu, vou ser clivado Fudeu, mas aí ele olha pra mim e fala, mano, essa fidica aí não tem skin Esse cara aí é um bosta, tá ligado? Esse cara aí não terminou nem mestre Eu vou exaralhar esse cara Pegar a Helena, porque a Helena é boa, tanto contra a SSB como contra a Vroom Essa aqui é a bordinha do Champion? Essa aqui é a bordinha do Champion? Eu? Não, mas essa aqui é... Ah, essa daqui é da Season Passada Ele não sabe, velho, começou a jogar tem pouco tempo Ele não sabe que a minha bordinha é do Champion Porque é da Season Passada, ó Entrega não Ah, Lens Essa aqui é Challenger? Então tá safe, tá safe Não estamos entregando nosso segredo Caralho, mano, que cara ousado Ih, pegou o Selene Fudeu, velho Eu queria muito tirar essa SSB, velho Mas sem Aureus Sem Aureus, eu acho que ele mata a minha Selene Ô, ele mata a minha... A minha Fera Tirou o ML Race Mano, não ganhei isso aqui não, hein Vamos arriscar? Foda-se Fudeu! Morri Procou o buff de ataque Não! 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 Ai, ai FF É A pior, ela ignora Eu quis dizer a da Mantini Shield Perdão É que geralmente Eu tô com o ML Bryan Junto da minha Junto da minha ML Luluka E ele usa a da Mantini Shield Até mal toca não, meu bom Se bem que eu acho que eu devia ter tirado A S3 da Eu devia ter tirado a S3 Da fera aqui, né Mano, eu vou dar S1 Vai dar Death Break Morreu É, não precisava não Existiu? Ah, eu não vi que tinha existido, véi Eu tô sem buff de defesa agora Ih, matou Matou a Fidica Foi na Alência Ele está Ele está Subestimando A força da minha Fidica Tá todo mundo de 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 Mooney ainda, véi Eu preciso matar esse aqui, ó Ó, já tá invisível de novo Tá, buff de defesa agora Não volte com o ataque superior Que a gente ganha Se ele não voltar com o ataque superior A gente tem reais possibilidades de ganhar Aí Ele não tem Burn Caralho, não deu counter, véi Não deu counter Fudeu Fudeu Tá de Dreamblade, véi Fudeu 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 Ele vai matar Além de se ele vai terminar de matar A Fidica logo Eu vou pegar o Skaldal dela de volta, hein É, matou a Fidica Matou a Fidica Man, mata isso aqui Não, matou Counter, Helena Counter Muito obrigado Isso aqui podia tanto morrer de uma vez Ai, que saco Um turno pra ele atropelar nós de novo Dale, mano, no Xing Ling Suavidade Morreu Não vai morrer, né Mano, eu perdi Minha lença vai morrer agora A Cilindra dele tem muito dano Ele vai me atropelar com a moto Ó lá Se eu tivesse S3 Se eu tivesse S3 ou Man Samo Gamer É, perdi Vrum Perdi Highlander Puta que me pariu, hein Ai, ai Foi boa, foi boa Foi boa Foi boa, foi boa Próximo Mano, o Vrum ter resistido A primeira S3 da nossa Da nossa preciosa Fidica Foi o que Foi o que fudeu nós Puta que pariu Baniu nosso first pick, véi Então vamos de Vrum, né Vamos trahardar nesse aqui Foda-se Sem perdão pra esse cara aqui Tirou nossa diversão Que que é isso? O cara tá putaça aqui, ó Falou, mano Lançar a Doris aqui E lançar a Rueli E aí, meu bom Sei lá o que que eu tô fazendo, véi Mano Olha só Perigoso Perigoso, boneco Ai, quando puder Mostra a tua lência Mostra, mostra Mostra Saudade de quando você usava o DJ Esses tempos voltarão, mano Esses tempos voltarão, véi Voltarão Ele vai tirar meu Vrum, será, véi Rioleto é insano, véi Eu vou tirar o Rioleto Tirou o ML Raste Nice Tô com o time top Bora Moço Já vamos Pera aí, pera aí Pera aí Que eu não comecei Mano, tem que ser um cara cordial Educado Ó, manda o ML Raste aqui, ó E aí, meu bom Se tiver Dreamblade Eu vou embora Ah, tá Achei que você ia ficar no jogo ainda Tamo junto Minha Luluca tá assim, ó Ô, bora que isso aqui vai virar vídeo mesmo, hein, véi Vai ser duas partes de quatro partidas cada Porque eu vou começar a postar a parte Ô, desgraçado Sai daqui, véi Sai daqui, porra Puta que me pariu, véi Ionzito, fi Ó, olha Olha essa borda bonita Pensa numa borda bonita É a borda do Ionzinho, véi Try Hard das arenas Ah, não Ah, não, Ionzinho Sai, véi Eu achei que você ia pro Clive, porra Mano, odeio Flurry, véi Tomara que você Nada não, Ionzinho Tô desejando coisa ruim pros outros, não Bora Ah, véi Eu piquei um boneco de água, né Quando uma desgreta tá com Flan... Morra, Ionzinho ML Luluca Nossa, viu, véi Mano, só perdi isso aqui Só perdi isso aqui Missou 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 Miss Ah, vai se fuder, Ionzinho Vem pra dar uma missa nessa porra, véi E aí E aí Se tiver, nem vi. Se tiver, nem vi. Top, eu tenho uma Shu pra matar uma Land. Então beleza, então. E morreu. E morreu. É isso, tamo junto. Falou. Top, top. Valeu. Muito bom, muito bom o seu feito. Ó, esse aqui tá, tá, tá. Tá, 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 viu. Tá mesmo. É, Euseira, Euseira, Euseira e Xing Ling, fi. Euseira e pagã de Xing Ling. Mano, eu gosto de Helena contra a Emely Sorin, cê pira? Mas eu vou pegar a Rueli. E eu vou pegar a Ravi. Bebam líquido, Zé Naldália e Danilo Garrard. Suave, meu bom. Boa noite, mano. Seja extremamente bem-vindo à live, meu querido. Olha que carcerígeno esse cara. Mano, sabe quem vai pegar um Bassar Last Peek? Esse cara tem cara de que lança o Bassar Last Peek, velho. Pois é, mano. O cara é... Nossa Senhora, se ele lançar um Bassar Last Peek eu vou ficar triste, velho. Eu tô pensando em pegar a Helena. Eu preciso pegar mais um dano, né, velho. Ou eu pego a Helena e mais um dano. Ou eu pego... Mano, Mirsa. Eu acho que ele vai tirar o Vroom, velho. Eu acho que ele vai tirar o Vroom. Dependendo de quem ele picar aí, eu vou banir o Rioleto. Vai de vala aí, meu consagrado. Ô, tira o Crawl. É, ele tirar o Vroom, velho. Mano, acho que eu tô na vantagem, hein. O Crawl é um pé no saco, né, velho. Nossa, mano. Crawl d'água é um pé no saco, velho. Eu acho que, mano... Crawl d'água tá no... Eu acho que tá no top 5 bonecos RGB absurdos pra PVP, velho. Eu vou fazer um vídeo depois, mano. A galera gosta de top coisas, né, velho. A galera gosta de listas. Eu vou fazer o... Top 5 bonecos RGBs pra PVP. Com base... No que eu acho. E é isso, filho. Discute. Discorda. Faz um vídeo aí, discordando. Que eu faço um vídeo de resposta. Que aí você faz outro vídeo de resposta. E a gente vai se retroalimentando aí, velho. Todo mundo ganha. Vou fazer, mano. Vou fazer... Top 5... Nat 5 RGB para PVP RTA. Não, vou fazer pra RTA. Porque aí depois... Eu faço pra arena. Tá ligado? Que aí é outro vídeo. Mano, quando ele acertar essa S3 aqui, eu vou ficar com muito medo. Nossa! Nossa, ainda bem que esquivou, hein, velho. Imersão superior. Mano. Vai ter... Mano, não é porque eu não quero que ele se bufa, tá ligado? Mas agora fudeu que ele vai ter cavalo. Eu não achei que minha Mirsia ia irritar tanto, velho. Eu achei que ia ficar aqui assim, ó. Caralho, Mirsia. Vai com calma aí, minha consagrada. Essas facas aí tá afiada, hein. Que isso, velho. Ah, ele tá... É porque, mano... Se eu desse stun, ele podia tirar o Silence. Aí ele dava o cavalo e fudeu. Na próxima... Eu acho que eu posso... Ó, ó. Mano, se pá, eu vou matar esse Kral, velho. Mano, eu vou começar a picar a Kral... Eu vou começar a picar a Kral. Eu vou começar a picar a Mirsia pra lidar com o Kral da água, velho. Dá Silence, foda-se. Fica dando S1 aí, meu bom. Faz nada. O problema é que ele tá com o buff de reviver, né. Mas... Mas vai perder agora. Vai dar S1 no meu cara. Espera dar frenesi... Mano... Yozinho, Yozinho. Você viu que... Você viu que frenesi... Você viu que frenesi dá... Dá eficácia agora? Você tem certeza disso? Você está certo disso? Puta que pariu... Agora o... O Silence dele vai sair... Eu vou tomar um cavalo full... Minha roela vai de base... Obrigado por tirar... Debuffs do meu boneco. Carai... Precisamos da S3 com a criança ali, né. Ela tem S3 já? Não... Dois turnos... Ah, velho. Ele vai tentar untar ela? Meio burro você tentar... Puta que pariu... Mano, eu vou conseguir matar esse aqui? Mano... É tudo ou nada agora, né. Eu vou cutucando isso aqui até tentar... Até sair alguma coisa. Obrigado por puxar meu boneco. Eu estou de Silence. Ô, mata o CI, velho. Mano... Melly Haste. Gentleman. Muito obrigado, meu senhor. Ganhar essa porra aí... Não é possível que minha Ravinha vai morrer, velho. Mano, Gentleman. Tamo junto. Pou. Galera, fica a dica, velho. Não piquem Ruana... Contra... Contra counter de um alvo só, velho. Não ajuda quase nada. Eu estou conversando... Boa tarde. É. Pergradeço. Boa tarde... Nelona. Nelona. Neste. Boa tarde. O que é? É. Tja... Primeiro. progression?